Você é bem-vinda aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sobra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me ensinar 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 Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte Da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Fica Deus Oh, 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 oh Nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte Da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica A Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda Ciência Saberia E poder Poder Medir e beber Da água Da fonte Da vida Antes que o Haja houvesse Ele já era Deus Se revelou Aos céus Do crente Ao ateu Ninguém explica Deus Não vou me importar O que o mundo diz O importante é O que o meu Deus Pensa de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde Ele me tirou Um projeto falido Que Ele Que Ele Investiu A construção Da minha história Ele assumiu Na galeria Dos vencedores Reservou pra mim Nenhum lugar Vitórias E conquistas Me fez Alcançar Não vou me importar Como o que o mundo diz Como o que o mundo diz O importante é O que o meu Deus Pensa de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde Ele me tirou Num projeto falido Num projeto falido Que Ele Investiu A construção Da minha história Ele assumiu Na galeria Dos vencedores Reservou pra mim Um lugar Vitórias E conquistas Me fez Alcançar Mas o meu troféu Será Lá no céu O abraçar No resumo Da minha história O encontrar O maior troféu É no livro da vida Saber que o meu nome Está escrito Quando os portais Da glória Se abrirem Terá certeza Que Deus Irá me chamar O maior troféu É saber Que um dia No coral celeste Eu irei cantar Na eternidade Será só o começo Quando o meu mestre Eu abraçar Mas o meu troféu Será lá no céu O abraçar O resumo da minha história Glória O encontrar O maior troféu É no livro da vida O maior troféu Saber que o meu nome Está escrito lá Quando os portais Quando os portais da glória Se abrirem Terá certeza Que Deus Irá me chamar O maior troféu É saber É saber que um dia No coral celeste Eu irei cantar Na eternidade Na eternidade Será só o começo Quando o meu mestre Eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar Uma e a tranquila saber que um dia No coração leste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar O meu mestre eu abraçar Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Estás aqui Estás aqui Curando multidão Te adorando corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Meu Deus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, este é quem Tu és Onde está aquele brilho dos teus olhos O teu sorriso não está mais como antes O amor se esfriou, cresceu o ódio E te aprisionou Sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tribulação te derrotou Com certeza Deus não é culpado Com certeza Deus não é culpado não Como antes sempre esteve do seu lado Deus está contigo E Ele está agindo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir por fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus não é possível O Deus não é impossível O Deus não é impossível Vitória vai te dar A terra sepultura Ele vai ressuscitar Olha que Ele está Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que ele te prometeu Se cumprirá Se a tripulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado não Como antes Sempre esteve do seu lado Deus está contigo Deus está contigo Deus está na nossa casa Vai te abençoar E ele está agindo Ninguém pode impedir Quando ele está na frente Todo mal, todo mal, todo mal Tem que sair E já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória já te deu Até nascer futuro Ele vai se ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo E ele está agindo Ninguém pode impedir Quando ele está na frente Todo mal, tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória já te deu Até nascer futuro Ele vai se ressuscitar Pode acreditar Pode acreditar Deus está contigo 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 O meu combustível Para continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce o meu alicerce O meu alicerce Eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Tem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir E o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Tem que for se arrastando Tu és o meu alívio Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Uh, uh 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 Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã Mas o amanhã virá Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus E o meu Deus não fala Por socorro Deus provar Deus provar Deus provará Deus provará Deus provará Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha Ele não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Mesmo o cego me faz enxergar Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Tu és tudo o que eu mais quero O meu fone culto Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Eu amo sua presença Eu sorriso Vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Já é a glória Eu te encontro bei Eu te encontro com a compressão Vida em mim Pai, eu amo a Sua presença Teu sorriso evita em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Vai pra mim mais perto Hoje eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me lembram No lugar do agora Eu quero ver Todo mundo me mais fundo Cada que mais perto Hoje eu te encontro Mas eu sou de Eva Todo mundo me mais fundo Agora eu quero ver Tudo que eu mais quero te ver Vem com a sua vida Eu quero ver Eu sou o amor Eu sou o amor Excelente Oh, 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 oh Tudo que eu mais quero te ver Vem com a sua cara Tua majestade Tua majestade Tua majestade é real Tua majestade é real Tua majestade é real Vem com a sua vida Mais firme Lua e mais fome Onde eu te encontro, num lugar secreto, aos seus pés e eu dou, por tua glória, eu quero te amar, eu te quero, eu te quero em todo o meu, eu te amo em todo o meu. Eu te amo, 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 eu te amo Tua majestade é real, Tua voz ficou em meu ser, diga, tudo o que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória, Tua majestade é real, nos envolvou, nos envolvou, tudo o que eu mais quero, tudo o que eu desejo, tudo o que eu desejo, vem de ti, Dê esse local, tudo o que eu desejo, é real, Tua majestade é real, te Killik key, cor E eu vou te ver, a palavra工作 pleina,-te, por favor, tudo o que eu desejo, 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 tudo o que eu não quero, tudo o que eu desejo, dado o que eu desejo, tudo o que eu desejo e�, eu te serei eu desejo, de todos o que eu desejo, tudo o que 제가 te l follarou e os velhos,'' O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma, Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, vem me visitar hoje aqui, eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo, vem me visitar hoje aqui. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo do teu lado eu estou e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei, só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, descansa em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Sei que os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. ela vai. Deixa de teus ouvidos.. Que coxa, e teus ouvidos estão.. E eu posso estar no meio de... Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos o grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra Você serão Ele que não é homem pra mentir Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai 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 cumprir Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudastes. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas sua palavra vai se cumprir. Ele vai cumprir. Deus que não é homem pra mentir. Deus que cuidar de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando. E mandou te dizer que ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui. Mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui. Mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, que cuida de você, não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, que cuida de você, não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te falar que tudo vai passar Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra te mentir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você mentir Eu preciso Brad Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim Vem, quero mais de Ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito Santo de Deus Espírito que intercede Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim Vem e apodera-te de mim Eu quero mais de Ti Espírito que intercede Vem e apodera-te de mim Vem e apodera-te de mim Quero mais de Ti Vem e apodera-te de mim Amanheceu Vem e apodera-te de mim Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colho todas as tuas lágrimas E mandou-te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Sabe o que está fazendo Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colho todas as tuas lágrimas E mandou-te falar Pega o que Ele te entregou Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Nos contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar 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 Ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Não 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 vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não 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 vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não 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 Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores 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 Quando eu pensava que era o fim Começou tudo de novo pra mim Malhando trigo no lagar Pra ninguém mais me saquear Foi quando Deus me levantou E me falou Eu te chamei para viver coisas maiores 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 O que o olho não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra nós Já é chegada a última hora O dia esperado já está às portas A noiva de Cristo espera adornada A volta do poderoso rei Já é chegada o nosso momento O grande encontro chegou o seu tempo A noiva de Cristo espera adornada Pra ver a parte do rei Santificai, o cordeiro já vem O alfa, o ômega, o Cristo prometido Santificai, esse é o clamor O Espírito Santo diz, o noivo está vindo Santificai, ó casa de Israel Prepara-te agora pra entrar no céu É a estreia do grande coral Prepare sua voz para o hino seleção Dizendo que ele é santo Divino de glória A ele toda honra e louvor Ele é maravilhoso, dono do poder Autoridade, majestade, rei das nações Santo, divino de glória Os poderosos se prostrarão Pois ele é santo, ele é santo Os salvos cantarão Santo Já é chegado o nosso momento O grande encontro chegou o seu tempo A noiva de Cristo espera adornada Pra ver a parte do rei Santificai, o cordeiro já vem O alfa, o ômega, o Cristo prometido Santificai, esse é o clamor O Espírito Santo diz, o noivo está vindo Santificai, ó casa de Israel Prepara-te agora pra entrar no céu É a estreia do grande coral Prepare sua voz para o hino seleção Dizendo que ele é santo Divino de glória A ele toda honra e louvor Ele é maravilhoso, dono do poder Autoridade, majestade, rei das nações Santo, divino de glória Os poderosos se prostrarão Pois ele é santo, ele é santo Os salvos cantarão Sou tu Oh, 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 oh Declare que ele é santo Declare que ele é santo O meu combustível Pra continuar Jesus é a camare O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo Amigo E não sai mais A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir Se eu não desistir o motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei E sim o que eu preciso Só encontro em ti Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Sei que nada vai me faltar Mas lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Quando minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento então sobrar Eu sei que em ti vou me firmar Então confiarei em ti E na promessa que fez a mim Amém Amém Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Terei o testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Tu és meu Deus Tu és meu Deus Em Deus Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Venha interceder por mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Venha orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou 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 Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em petecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em petecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em petecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em petecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, Vem Vem, Vem Vem sobre nós Vem sobre nós Outra vez Outra vez Vem em sinos Vem em sinos Vem em sinos Som a Espírito O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Pois só eu sei o tempo certo Só eu sei do amanhã Então recebe Então recebe Um abraço meu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz da escuridão Meu Deus Este é quem tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz de promessas Na escuridão, este é quem tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagre Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Meu Deus é Deus de milagre Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu possa acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu 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 O que eu tô Eu 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 Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Você é bem-vinda aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem me sentiar 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 Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Meu orgulho me tirou de luz Do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo Entre milhares E milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares E milhares E milhares Lindo, lindo, lindo éis Glória, glória Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo éis Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo éis Lindo, lindo, lindo éis Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo éis Glória, glória Glória, glória Eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Mostra tua beleza Quero ver tua face Amanão Uh, 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 uh Oh Oh Nada é igual Ao seu redor Tudo se faz No seu olhar Todo o universo Se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Oh Oh Dá-me de beber Da água Da fonte Da vida Antes que o ar Já houvesse Ele já era Deus Se revelou Se revelou Aos seus Do crente Ao ateu Ninguém explica Deus Deus Nada é igual Ao seu redor Tudo se faz O seu olhar O universo se formou O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang Ou Big Bang Pra disfarçar Pode alguém Deturar Sei que há um Deus Amigo a dar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh Dá-me de beber Da água Da fonte Da vida Antes que o ar Já houvesse Ele já era Deus Se revelou Se revelou Aos seus Do jeitil Ao judeu Ninguém lhe explica Deus Ninguém lhe explica Ninguém lhe explica Deus Ninguém lhe explica Ninguém lhe explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém lhe explica Ninguém lhe explica Deus Ninguém lhe explica Ninguém lhe explica Deus Ninguém explica, ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabia e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Antes Não vou me importar o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde ele me tirou Um projeto falido Que ele investiu Que ele investiu A construção da minha Minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim Que ele investiu O que o meu Deus está guardada no Senhor Me lembro muito bem Me lembro muito bem O que o meu Deus está guardado no Senhor Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Quando os portais da glória Quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu O maior troféu O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade Na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O encontrar O maior troféu É no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu É saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre santo, 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 eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo, eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo, eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar Uma e a sua pena saber que um dia No coração leste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui Estás aqui Curando multidão Te adorarei Te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus, é Deus de milagre Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagre Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, este é quem Tu és Onde está aquele brilho dos Teus olhos? O Teu sorriso não está mais como antes O amor se esfriou, cresceu o ódio E te aprisionou, sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tripulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes, sempre esteve do Seu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir por fé É só pedir por fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus no impossível Vitória vai te dar Até da ser cultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tripulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Não, como antes Sempre esteve do Seu lado Deus está contigo Deus está contigo Deus está contigo Deus está na nossa casa Vai te abençoar E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Quando Ele está na frente Todo mal Todo mal Todo mal tem que sair E já é garantido Deus está contigo Deus está contigo O Deus no impossível Vitória já te deu Até da ser cultura Ele vai te dar Deus está tentando E até da ser cultura E Deus no impossível Deus está contigo Ele vai te abençoar Deus está contigo O Deus do impossível Vitória é para te dar A terra é século, ele faz a sociedade, pode acreditar, Deus está contigo, Deus está contigo. O meu combustível pra continuar Jesus é a camaria, o aconchego dos meus dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir Tá tão complicado pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fado pesa Tem que for se arrastando, eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando Nem que for se arrastando, eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Uh, 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 uh们 Uh, 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 uh Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será Recompensada, pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será Recompensada e o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será Recompensada, pois o meu Deus não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Tenho meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 O meu combustível O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma e O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil Aqui Mas eu tenho Que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Tem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar É o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Hoje aqui Quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arter de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Hoje aqui Eu quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arter de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Eu quero viver Algo novo Eu quero viver Algo novo Eu quero Senhor Eu quero viver Algo novo Algo novo Vem me visitar Quando o vento Quando o vento está revolto E o mar não quer Se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio Eu creio Em ti E o vento tem Eu olho Eu olho Pra ti Espero Espero Em exploration Eu olho E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida cuido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Deus Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai Se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Deus que não é homem Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas a palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, 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 eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Mostra tua beleza Quero ver tua face Oh 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 Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais E como ser afins que cobrem o rosto a ti a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor Mais e mais, o santo dos santos A fumaça me esconde, só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais E como ser afins que cobrem o rosto a ti E como ser afins que cobrem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua, pra que tu cresça, Senhor Mais e mais, no santo dos santos A fumaça me esconde, só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo Meu lugar secreto, só tua graça me baixa E tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença, tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença, tua presença é o meu prazer Tua presença, tua presença é o meu prazer Tua presença, tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer O santo dos santos, a fumaça me esconde Tua presença é o meu prazer 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 E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Sei que os Teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande Eu Sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar, tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode mudar, tudo pode mudar Tudo pode mudar, tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Ele vai 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 cumprir E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele tá cuidando Lembrar de onde você veio Aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio Aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz A queda da minha alma Faz meu coração Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Eu vou amar a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pede pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou confiar Vou descansar Eu sei que tudo vai ser difícil Eu sei que tudo vai ser cumprir Vai ser difícil Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem 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 Vai ser difícil Eu sei Vai ser difícil Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Faz meu coração ouvir tua voz Me injure Me chama pra perto Me chama pra perto Me chama pra perto Help us Só assim Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você mentir Mas eu preciso acreditar e confiar Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus o que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvindo A me ouvir A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem Me apoderam-te de mim Espírito Santo de Deus Quero mais de ti Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Espírito Santo de Deus Me apoderam-te de mim Quero mais de ti A me ouvir A me ouvir A me ouvir Amém. 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 Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Quero conhecer-te, ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais para mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais para mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais para voltar Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais para mim Não, não vai acabar aqui Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais para mim Não, não vai acabar aqui Não, não vai acabar aqui Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais para voltar Deus me chamou para viver coisas maiores 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 Eu sei que Deus me chamou para viver coisas maiores Quando Deus me levantou e me falou Eu te chamei para viver coisas maiores 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 O que o olho não viu, o que o ouvido não viu É o que Deus preparou para mim O que o olho não vê, o que o ouvido não viu É o que Deus preparou para mim O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais para nós Eu sei que Deus tem mais Eu sei que Deus tem mais A última hora, o dia esperado já está às portas A noiva de Cristo espera adornada A volta do poderoso Rei Já é chegado o nosso momento O grande encontro Chegou o seu tempo Chegou o seu tempo A noiva de Cristo espera adornada Para ver a classe do Rei Santificai o Cordeiro já vem O Alfa, o Ômega, o Cristo prometido Santificai o Cordeiro já vem Esse é o clamor O Espírito Santo diz O Noivo está vindo Santificai, ó casa de Israel Prepara-te agora para entrar no céu É a estreia do grande coral Prepare sua voz para o hino seleção Dizendo que Ele é santo, divino de glória A Ele toda honra e louvor Ele é maravilhoso, dono do poder Autoridade, majestade, rei das nações Santo, divino de glória Os poderosos se prostrarão Pois Ele é santo, Ele é santo Os salvos cantarão Santo Já é chegado o nosso momento O grande encontro Chegou o seu tempo A noiva de Cristo espera adornada Pra ver a face do Rei Santificai o Cordeiro já vem O Alfa, o Ômega, o Cristo prometido Santificai esse é o clamor O Espírito Santo diz O Noivo está vindo Santificai, ó casa de Israel Prepara-te agora para entrar no céu É a estreia do grande coral Prepare sua voz para o hino seleção Dizendo que Ele é santo, divino de glória A Ele toda honra e louvor Ele é maravilhoso, dono do poder Autoridade, majestade, rei das nações Santo, divino de glória Os poderosos se prostrarão Pois Ele é santo, Ele é santo Os salvos cantarão Santo Santo Declare que Ele é santo O meu combustível O meu combustível O meu combustível Para continuar Jesus é a calma O aconchego dos meus dias O meu alicerce Para não desistir Não tá sendo fácil Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado E não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá no alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei Que eu terei vitória Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Mesmo na tribulação Mesmo vendo tudo se acabar Mesmo vendo tudo se acabar Que eu terei Que eu terei vitória Que eu terei Esmoronar Então olharei pra ti E confiarei Em teu amor E quando o vento Então sobrar Eu sei que em ti Vou me firmar Então confiarei Então confiarei em ti E na promessa que fez Amém Amém Eu olharei Eu olharei pro alto Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei Olharei pro céu Olharei pro céu Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Tu és meu Deus Tu és meu Deus Eu olharei pro céu O céu Que tu és meu Deus E eu olharei pro céu Que tu és meu Deus E eu olharei pro céu Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Venha interceder por mim Todas as coisas cooperam Pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou 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 Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Música Música Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de louco Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de louco Vem, Espírito Eu adorarei Eu adorarei Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de louco Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de louco Vem, Espírito Vem, Espírito Te queremos outra vez Vem, Vem, Vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Som Espírito O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em meus negócios Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade E depois vem novidade O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu 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 cuido Eu cuido Eu cuido Eu cuido De ti Descansa Em mim Comece A sorrir Comece Comece A sorrir Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorar Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei 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 Meu Deus É o Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto. Luz na escuridão, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, curando multidões, Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, Te adorarei. Te adorarei, Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, eu Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto. Luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto. Luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és. Quando todos os meus medos, já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os Teus planos, não consigo compreender. Mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Eu olho pra Ti, espero em Ti. Quando você sente medo, do Teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidade pra você. Eu cuido de Ti. Eu cuido de Ti. Descansa em mim. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor. Pois só eu sei, só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu. Pois da Tua vida cuido eu. Eu cuido de Ti. Eu cuido de Ti. Eu cuido de Ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Comece a sorrir. Ele tem um abraço. Ele tem um abraço meu. Ele tem um abraço. Ele tem um abraço. Oriar Jango 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 Audiojungle 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 Você é bem-vinda aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio De mim Me esvazio De mim Sobra o teu vento Aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela Ela pra você Ela pra você Jesus Essa casa é sua Nós Nós deixamos ela Ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça 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 Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus E aí Não Vem me incendiar Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus Eu quero conhecer Jesus Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares E milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono A sala do trono Mostra tua beleza Mostra tua beleza Mostra tua beleza Quero ver tua face Oh, ooooh Oh, ooooh Oh, ooooh Oh, ooooh Ooooh Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se Jesus Se revelou aos seus Do jeito ao judeu, ninguém lhe explica a Deus Ninguém lhe explica, ninguém lhe explica a Deus Ninguém lhe explica, ninguém lhe explica a Deus E se duvida ou se acredita, ninguém lhe explica Ninguém lhe explica, ninguém lhe explica a Deus Ninguém lhe explica, ninguém lhe explica a Deus E se duvida ou se acredita, ninguém lhe explica Ninguém lhe explica a Deus Dono de toda a ciência, saber e poder, ó dá-me de beber, da água, da fonte e da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Música Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. No projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar no resumo da minha história, o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar o resumo da minha história, o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, 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 para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, 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 para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, 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 para sempre santo, santo, eu irei cantar. Saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. O meu mestre eu abraçar. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorar. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas. Caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminha no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Amém. 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 O amor se esfriou, cresceu o ódio e te apresionou, sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar, tudo que ele te prometeu. Se a tribulação te derrotou, com certeza Deus não é culpado não, como antes, sempre esteve do seu lado. Deus está contigo e ele está agindo, ninguém pode impedir, quando ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir por fé, que já é garantido, Deus está contigo. O Deus no impossível, vitória vai te dar, a terra da sepultura ele vai ressuscitar. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar, tudo que ele te prometeu. Se cumprirá, se a tribulação te derrotou, com certeza Deus não é culpado não, como antes, sempre esteve do seu lado. Deus está contigo e ele está agindo. Deus está contigo e ele está agindo. Ninguém pode impedir, ninguém pode impedir, quando ele está na frente, todo mal, todo mal, todo mal tem que sair. E já é garantido, Deus está contigo. O Deus no impossível, o Deus no impossível, vitória já te deu, a terra da sepultura ele vai ressuscitar. Pode acreditar, pode acreditar. Pode acreditar, Deus está contigo e ele está agindo. Ninguém pode impedir, quando ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedindo e ele está agindo. É só pedindo fé que já é garantido, Deus está contigo. O Deus no impossível, vitória já te deu, a terra da sepultura ele vai ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo e ele está agindo. O Deus no impossível, vitória já te deu, a terra da sepultura ele vai ressuscitar. O meu combustível, vitória já te deu, a terra da sepultura ele vai ressuscitar. Pra não desistir, não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta. Tem dias que o fardo pesa, nem que for se arrastando. Eu não volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais. Tu és o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti. Tá tão complicado, pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta. Tem dias que o fardo pesa, nem que for se arrastando. Eu não volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti. Ah, és o meu alívio. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá, Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cérebro me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cérebro me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ouço o tú Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso brinda em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver O que eu amo Sua presença Teu sorriso brinda em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos Teus pés me rendo 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 Ele é seu amor, ele é seu amor excelente Tudo que eu não quero te ver Ele é seu amor, tudo que eu não quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu não quero te ver Me envolva com a glória e glória Tua majestade é real Levo-me mais perto Levo-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Ao seu ser fiel Tua tua glória Eu quero Eu te quero Eu te quero Eu te amo Eu te amo Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu não quero te ver Me envolva com a glória e glória Tua majestade é real Tudo que eu não quero Tudo que eu desejo Tudo que eu desejo Tua noite It's time to go O meu combustível pra continuar Jesus é a calma e o aconchego dos meus dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Tem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Uh, uh 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 Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arter de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Algo novo Vem me visitar Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Faz meu coração Arter de novo Fazendo todo medo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim O novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Eu quero viver Algo novo Eu quero viver Algo novo Eu quero Senhor Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Hoje aqui Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando o vosso sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade Vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Deus que não é homem Deus que não é homem Pra mentir Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas a palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Ele vai cumprir. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardinheiro. E se eu vendesse tudo o que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe e eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Jesus é achado nele. Jesus é achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E milhares e milhares. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, 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 eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Glória, 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 glória Eu não preciso ser contigo Eu não preciso ser contigo E como serafins que cobrem o rosto ate a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Do santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer Com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença. Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus te abençoe. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus te abençoe. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande Eu Sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Tua palavra vai se cumprir. cumprir. Deus, Deus de aoiança, Deus que cuidar de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando. E mandou te dizer que Ele tá cuidando Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer 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 Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aqueira a minha alma Faz meu coração me ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda da minha alma Faz meu coração me ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei, larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei, larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Faz meu coração ouvir Tua voz Tua voz Música Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente mais Eu preciso acreditar e confiar No que você mentir Que tudo que eu preciso está em ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvindo A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Contimidos com minha vida Me apoderam-te de mim Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Quero mais de ti Me apoderam-te de mim Quero mais de ti Eu quero mais de ti Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidido Larga tudo E para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colho todas as tuas lágrimas E mandou-te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colho todas as tuas lágrimas Colho todas as tuas lágrimas E mandou-te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Mãe de mim Mãe de mim Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Deus me chamou para viver coisas maiores 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 Quando eu pensava que era o fim Começou tudo de novo pra mim Malhando trigo no lagar Malhando trigo no lagar Pra ninguém mais me saquear Foi quando Deus me levantou e me falou Eu te chamei para viver coisas maiores 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 O que o olho não viu, o que o ouvido não viu É o que Deus preparou para mim O que o olho não viu, o que o ouvido não viu É o que Deus preparou para mim O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais para nós Eu sei que Deus tem mais A última hora, o dia esperado já está às portas A noiva de Cristo espera adornada A volta do poderoso Rei Já é chegado o nosso momento O grande encontro, chegou o seu tempo A noiva de Cristo espera adornada Para ver a face do Rei Santificai, o Cordeiro já vem O Alfa, o Ômega, o Cristo prometido Santificai, é fiel clamor O Espírito Santo diz O noivo está vindo Santificai, ó casa de Israel Prepara-te agora para entrar no céu É a estreia do grande coral Prepare sua voz para o hino seleção Dizendo que Ele é santo Divino de glória A Ele toda honra e louvor Ele é maravilhoso, dono do poder Autoridade, majestade, rei das ações Santo, divino de glória Os poderosos se constarão Pois Ele é santo, Ele é santo Os saibos cantarão Santo, Deus Já é chegado o nosso momento O grande encontro, chegou o seu tempo A noiva de Cristo espera adornada Para ver a face do Rei Santificai, o Cordeiro já vem O Alfa, o Ômega, o Cristo prometido Santificai, esse é o clamor O Espírito Santo diz O noivo está vindo Santificai, ó casa de Israel Prepara-te agora para entrar no céu É a estreia do grande coral Prepare sua voz para o hino seleção Dizendo que Ele é santo Santo, digno de glória A Ele toda honra e louvor Ele é maravilhoso, dono do poder Autoridade, majestade, rei das ações Santo, digno de glória Os poderosos se constarão Mas Ele é santo Ele é santo Os salvos cantarão Santo Declare que Ele é santo O meu combustível O meu combustível Para continuar Jesus é a camare O aconchego dos meus dias O meu alicerce Para não desistir Não está sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Está tão complicado, pai Eu confesso, estou cansado e não quero mais Estou exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsionam A todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Está tão complicado, pai Eu confesso, estou cansado e não quero mais Estou exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fado pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsionam Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá no alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Meu Deus O meu milagre está em tuas mãos Que eu terei pro céu Sei que nada vai me faltar Olharei pro céu Olharei pro céu Então olharei pro céu E confiarei pro céu E confiarei em teu amor Eu olharei pro céu Eu olharei pro céu Eu olharei pro céu Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és, tu és meu Deus Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Venha interceder por mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Venha interceder por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Todas as coisas cooperam pro bem 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 Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo O meu clamor está subindo Eu navegarei no oceano do Espírito Santo E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Espírito, Espírito Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Mas outra vez Outra vez Vem, e enche-nos Vem, e enche-nos Som Espírito O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade Desce a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido Eu cuido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Estás aqui Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz da escuridão Meu Deus Este é quem tu és Deus de promessas Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui transformando Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminham no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagre, Deus de promessas Caminham no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os Teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Espero em Ti Quando você sente medo Do Teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da Tua vida Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Eu cuido de Ti Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Apareça Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Eu deixamos ela pra você Meu orgulho A boca do amor Eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece Nem se merece O amor se ganha De graça O recebe Eu quero conhecer Eu quero conhecer Jesus E ser achado E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre nós Milhares e milhares Milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, 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 lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia é pra explicar Ou big bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou O universo se formou no seu falar Teologia é igual ao seu redor E eu, tão pequeno e frágil Querendo, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Dada água, da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se reves, se revelou aos céus Do jeito ao judeu, ninguém lhe explica, Deus Ninguém lhe explica, ninguém lhe explica, Deus Ninguém lhe explica, ninguém lhe explica, Deus E se duvida ou se acredita, ninguém lhe explica Ninguém lhe explica, ninguém lhe explica, Deus Ninguém lhe explica, ninguém lhe explica, Deus E se duvida ou se acredita, ninguém lhe explica, não Ninguém lhe explica, Deus Dono de toda ciência Saber e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do jeito ao judeu, ninguém lhe explica, Deus Do jeito ao judeu, ninguém lhe explica, Deus Não vou me importar O que o mundo diz O importante é O que o meu Deus pensa de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde Ele me tirou Um projeto falido Que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é O que o meu Deus pensa de mim A minha vida está A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde Ele me tirou Do projeto falido Que Ele investiu Que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu O abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mais o meu troféu Será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Cantar Saber que o meu nome está escrito E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar Uma e a sua pena saber que um dia No coração leste eu virei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adoro Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adoro Te adoro Estás aqui Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei. Eu te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Amém. 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 Se esfriou, cresceu o ódio e te apresionou sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado não. Como antes, sempre esteve do seu lado, Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir, quando Ele está na frente todo mal tem que sair. É só pedir por fé, que já é garantido, Deus está contigo. O Deus no impossível, vitória vai te dar. Até da sepultura Ele faz ressuscitar. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu, se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado não. Como antes, sempre esteve do seu lado, Deus está contigo. Deus está contigo. O Deus está na nossa casa, vai te abençoar. O Deus no impossível, vitória já te deu. A terra ser futura Ele vai ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar A terra ser futura Ele vai ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo Deus está contigo Deus está contigo O meu combustível Jesus é a calma Jesus é a calma Sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fado Pesa Pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti Tá tão complicado Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fado Pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti O motivo é que eu preciso O motivo é que eu preciso O motivo é que eu preciso Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Deus proverá Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Vem me visitar Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Vem me visitar hoje Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje 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 novo faz meu coração arder de novo fazendo todo medo desaparecer trazendo sobre mim um novo amanhecer eu quero viver algo novo 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 vem me visitar hoje aqui quando todos os meus medos já não cabem mais em mim quando o céu está de bronze parece que é o fim quando o vento está revolto o mar não quer se acalmar quando as horas do relógio se demoram a passar muitas vezes os teus planos não consigo compreender mas prefiro confiar mas prefiro confiar sem entender eu creio em ti eu creio em ti eu olho pra ti eu olho pra ti espero em ti quando você sente medo do teu lado eu estou e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar este tempo é necessário pra te amadurecer pra te amadurecer e depois vem novidade pra você eu cuido de ti eu cuido de ti eu cuido de ti descansa em mim comece a sorrir o que eu tenho é bem melhor pois só eu sei só eu sei do amanhã então recebe um abraço meu pois da tua vida cuido eu eu cuido de ti eu cuido de ti descansa em mim descansa em mim comece a sorrir comece a sorrir sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor posso até chorar mas a alegria vem de manhã és Deus de perto e não de longe nunca mudaste nunca mudaste tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Deus que não é homem pra mentir tudo pode passar tudo pode mudar mas sua palavra vai se cumprir sei que os teus olhos sempre atentos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor posso até chorar posso até chorar mas a alegria vem de manhã és Deus de perto e não de longe nunca mudaste nunca mudaste tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir tudo pode passar tudo pode mudar tudo pode mudar mas sua palavra vai se cumprir posso enfrentar o que for eu sei quem luta por mim seus planos não podem ser frustrados minha esperança está nas mãos o grande eu sou meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir mentir tudo pode passar tudo pode passar tudo pode mudar tudo pode mudar tudo pode mudar Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus 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 Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Glória, glória Eu te dou Então me leva A salar do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva A salar do trono Mostra tua beleza Mostra tua beleza Quero ver tua face Oh 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 A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ate a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais Do santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Me basta Tua presença É o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti E que diminua eu Escondo o rosto Me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Se a Tua graça Me basta Tua presença 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 é o meu prazer O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver Meus olhos vão ver o impossível acontecer Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Ele vai 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 cumprir Deus Que cuidar de Luz Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele não vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer 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 Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil E se eu cair E se eu cair Eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim Eu não me sinto Só E aquieta a minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto Só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você mentir Eu não me sinto 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 Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim Vem, quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim E apodera-te de mim Eu quero mais de ti Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem e apodera-te de mim Quero mais de ti Vem e apodera-te de mim Vem e apodera-te de mim Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou-te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas Colhou todas as tuas lágrimas E mandou-te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Que mandou largar a rede Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Amém. Amém. Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim, eu desconheço um outro amor a si. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim, eu desconheço um outro amor a si. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Mãe de mim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Quero conhecer-te, ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim E nada vai ocupar meu lugar em mim Para mim Para mim Não 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 vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não 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 vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Não 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 vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não 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 vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Eu sei que Deus tem mais pra mim Mas eu sei que Deus tem mais pra mim Não 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 Coisas maiores Quando eu pensava que era o fim Começou tudo de novo pra mim Malhando trigo no lagar Pra ninguém mais me saquear Foi quando Deus me levantou E me falou Eu te chamei para viver coisas maiores 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 O que o olho não viu O que o ouvido não viu É o que Deus preparou para mim É o que Deus preparou para mim O que o olho não viu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não Não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra nós Não vai terminar assim Não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais É o que Deus tem mais Última hora, o dia esperado já está às portas A noiva de Cristo espera adornada A volta do poderoso rei Já é chegado o nosso momento O grande encontro, chegou o seu tempo A noiva de Cristo espera adornada Pra ver a face do rei Santificar e o cordeiro já vem O alfa, o ômega, o Cristo prometido Santificar, esse é o clamor O Espírito Santo diz, o noivo está vindo Santificar, ó casa de Israel Prepara-te agora pra entrar no céu É a estreia do grande coral Prepare sua voz para o hino seleção Dizendo que ele é santo Digno de glória A ele toda honra e louvor Ele é maravilhoso, dono do poder Autoridade, majestade, rei das ações Santo, digno de glória Os poderosos se constarão Pois ele é santo, ele é santo Os salvos cantarão Santo Já é chegado o nosso momento O grande encontro, chegou o seu tempo A noiva de Cristo espera adornada Pra ver a face do rei Santificar e o cordeiro já vem O alfa, o ômega, o Cristo prometido Santificar, esse é o clamor O Espírito Santo diz, o noivo está vindo Santificar, ó casa de Israel Prepara-te agora pra entrar no céu É a estreia do grande coral Prepare sua voz para o hino seleção Dizendo que ele é santo Digno de glória A ele toda honra e louvor Ele é maravilhoso, dono do poder Autoridade, majestade, rei das ações Santo, digno de glória Os poderosos se constarão Pois ele é santo, ele é santo Os saibos cantarão Sou tu Oh, 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 oh Declare que ele é santo Declare que ele é santo O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, 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 és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo O que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Sou enquanto em ti Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá no alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na roxa Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá no alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na roxa Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és meu Deus Quando minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que em ti vou me firmar Então confiarei em ti E na promessa que fez a mim Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na roxa Que eu terei vitória Olharei pro céu Olharei pro céu Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Tu és meu Deus Espírito Santo Um pulo e cruz Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou 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 Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo O meu clamor está subindo Eu navegarei no oceano do Espírito Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Outra vez Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem, Espírito O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes 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 Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Eu cuido, cuido, cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido, cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão, este é quem tu és Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, eu te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão, meu Deus Este é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão, meu Deus Este é quem tu és Quando todos os meus medos, já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze, parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu 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 cuido De ti Eu cuido De ti De ti Descansa Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu 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 Oriar Jango 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 Oria 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 Jango Então me leva, quero ver tua face Então me leva à sala do trono Mostra tua beleza, quero ver tua face Oh, 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 oh Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia é pra explicar O Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedor e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém detuar Sei que há um Deus amigo a dar E eu, um pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda silência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revos Se revelam aos seus Do jeitil ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Da água da água Da água da fonte Da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Ele já era Deus Se revelam aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Sous Nós Não 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 vou me importar O que o mundo diz O importante é O que o meu Deus pensa de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde Ele me tirou Um projeto falido Que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Não vou me importar Como o que o mundo diz O importante é O que o meu Deus pensa de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde Ele me tirou No projeto falido Que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu traféu Será lá no céu O abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia 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 Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre Santo, Santo Eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O manhã tranquilo é saber que um dia No coração leste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Este é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando o coração